Na subida do morro me comparam 26 anos da DNC do Morro da Conceição E pra quem pensou que a gente tava parado Daqui de cima do morro, nós tá vendo quem tá aí embaixo É o Morro da Conceição E o nosso morro é abençoado Tá ligado, e aí TH? Quem tá tramando contra o morro, é melhor se adiantar Quando a máscara cair, não adianta chorar É o Morro da Conceição E nós deixou vigiado Daqui de cima da santa, nós vê quem tá aí embaixo Quem tá tramando aqui, é melhor se adiantar Quando a máscara cair, não adianta chorar É o Morro da Conceição E nós deixou vigiado Daqui de cima da santa, nós vê quem tá aí embaixo Somos a DNC, na pureza sem mistura A relíquia tá de pé, são vocês que não atura TH mandou avisar, que o morro não morgou Fazemos a nossa parte, com a proteção do Senhor Na subida aqui do morro, só sobe quem nós quer Pois a gente prevalece, as coisas é como nós quer Pra hoje nós tá na paz, primeiro vencemos a guerra Então tá maior lazer, o morro aqui em casa amarela Não vivemos de caô, nós trabalha com a mente Pra tocar na nossa santa, tem que passar pela gente Isaac da Lu e Lipe, é o esmente avançada É o Morro da Conceição, nossa terra abençoada Felipe Playboy da Bomba, tá fechado aqui em cima Alô Mistério do Arruda, tá trançado com a família Renato, Luan e Leandro, o Carlinhos e o Kaká O Kiko de Roda de Fogo, tá com a gente pra somar Não adianta falar, porque somos a relíquia Conhecemos o fundamento, por isso tamo na pista Liberdade pros amigos, tá na hora de cantar Junho, Eita e Leodeco, e o MC Salah Liberdade, Julho, César, maior mágoa tá aí E aí mano, Alex, logo mais vai tá aqui Quando tem festa no morro, vem pessoas de todo canto Pra cumprir sua promessa, o nosso morro é santo Os amigos da DBJ, Perigo e Kelly Pichito Prego já deu a ideia, que hoje tá subindo Peço proteção a Deus, os amigos aqui na rua Um salve papai terror, e o Caio piloto de fuga Na subida aqui do morro, tá ligado, me contaram Que aqui em Casa Amarelo, o nosso morro é o mais falado Não vivemos aqui de fama, nem tão pouco de aparência Pra hoje nós tá aqui, sobemos a inteligência Eu sou Frank MC, e é proíbido cair É o morro da Conceição, e seremos até o fim Eu sou Frank MC, e é proíbido cair É o morro da Conceição, e eu vou mandar assim Quem tá tramando contra o morro, é melhor se adiantar Quando a máscara cair, não adianta chorar É o morro da Conceição, e nós deixou vigiado Daqui de cima da Santa, nós vê quem tá embaixo Tá ligado, e aí doc, tamo junto Alô Fabio da PB, e aí mano e o Bea O nosso morro tá pesado, um salve do bolo Aí gaiatou, é mais uma do Frank MC, e em Casa Amarelo Na subida do morro me contaram Na subida do morro me contaram Tá tranquila Tá tranquila Tá tranquila Olha, esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando